Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Manjos de gás Asas de ilusão E o sonho atrás Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol Além do mais amargo fim Simplesmente sol Rock tubo Ou quem sabe jaz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim Vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for O alto coração Mais alto coração Mais alto coração E aí E aí E aí E aí